Abriu para o Vidal, boa bola, hein? Se sair o cruzamento pode sair um bom lance para o Botafogo No segundo pau, olha o Robinho De cabeça! Gol! Do Pantera, do Botinha, do Botafogo! Sai na frente a equipe de Ribeirão No cruzamento do Vidal, o Osmã no segundo pau O Robinho sozinho, cabeceou Parece que teve um desvio de alguém no Mirasol Mas a bola foi para o fundo do gol Bateu no braço do Luiz Otávio, vamos ver se é isso mesmo Olha lá, Osmã, segundo pau, Robinho A bola vai para o fundo do gol do César Abre o placar aqui No Santa Cruz, o Botafogo, Capela